Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou tocar e cantar o hino número 7. Granjeai, granjeai os talentos. Granjeai, granjeai os talentos. Granjeai, granjeai os talentos. Jesus nos tem dado, dom celeste de grande valor. Nós devemos com todo cuidado, granjeai os talentos. Sobre o muito o Senhor vós porá. Vigiai, estais sempre atentos. Eis que lhe a porta está. Se em tudo nós formos prudentes. Se fiéis o Senhor nos achar, herdaremos seus bens permanentes. No repouso da glória sem par. Granjeai, granjeai os talentos. Sobre o muito o Senhor vós porá. Vigiai, estais sempre atentos. Eis que lhe a porta está. Diligentes, obreiros sejamos, pois os frutos Jesus vai pedir. Os talentos jamais escondamos. Se quisermos a glória fruir. Granjeai, granjeai os talentos. Sobre o muito o Senhor vós porá. Vigiai, estais sempre atentos. Eis que lhe a porta está. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.